Vem, vem, gente, ó, céu. Tira foto todo mundo. Tira foto todo mundo, tira foto. Olha alguém, olha alguém. Tira foto todo mundo. Vem, vem, vem. A pequenininha, Luciel. Ô, coisa linda do mundo. Olha pra cá, todo mundo, olha pra cá. Ó, tá tirando foto, tirando foto, duas fotos, três fotos. Show de bola, galera. Tira foto aqui também, mas eu. Tira foto aqui, vem. Já pode esquecer de tirar foto com o pai, ó. Vou tirar foto aqui. Tira foto aqui, vai, primeiro, vai. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Levanta o seu braço. Levanta, tira, tira, tira.